Nós estamos com o Jair Ivan Filho, a gestão do prefeito Dr. José Maria Lucena, e alguns municípios do Brasil, do Estado do Ceará, viveram, Jair Ivan, momentos difíceis da questão do FPM. Mas essa semana, de semana passada para cá, o governo Lula, através de projetos, inclusive de deputado federal apoiado por essa cidade, Mauro Filho, avançaram para que os municípios pudessem ter uma nova ajuda. Isso vem fazer com que o Limoeiro possa tomar um fôlego novo? O Elton Freitas, Diário Vale do Ceará, amigo. Bom dia, Elton. E é, de fato, o Elton, inquestionável que a ajuda vinda do governo federal, quando chegar, vai ser um benefício muito grande, não só para o Limoeiro, mas para todas as cidades que hoje dependem muito exclusivamente dessa questão do FPM. A queda do FPM ocasiona esse aware tudo nas cidades e não por acaso. O que realmente é a maior fatia de receita dos municípios é o FPM. E a gente espera ansiosamente, logicamente, que a gente sabe que não sana tudo, tem que ser feito muito dever de casa, porque é apenas para igualar a receita do ano anterior. E tivemos muitas coisas que tiveram uma divergência de valor para a majoração. Mas é isso que a gente espera, que a gente consiga, pelo menos, manter esse padrão e a organizar as contas minimamente possíveis dos municípios. Jair Ivan, podemos dizer que esse momento que viveu dificuldade do município, o nosso querido vereador Zé Neto, ele chegou a dizer que havia um atraso com os camilianos. Podemos se dizer que foi relacionado a esse atemático, ou foi verbas que os deputados trabalhavam e mandavam para o município, vocês faziam esses aportes? E como é que está a questão da equiparação e, novamente, atualizar esses números para, digamos, a sociedade camiliana e outros fornecedores? Bom, é uma junção de diversas coisas. Primeiro, é uma questão de a gente planejar com cuidado. Segundo, a ausência das receitas, logicamente, que influencia diretamente no pagamento de fornecedores. E terceiro, a ausência também de um volume maior de emendas no nosso município influencia diretamente nessa questão dos camilianos. Então, isso é uma junção de tudo que a gente espera que, no decorrer do tempo, solucione-se com a entrada de novos recursos, planejamento mais eficaz e uma reestruturação administrativa financeira. Esse planejamento, até o final do ano, a prefeitura volta a estar tudo ok novamente com os fornecedores e os serviços? Eu espero que sim. Espero que sim. Lógico que, quando o Alma puder retornar, a gente vai sentar. Eu sempre estive aí nessa parte de auxílio mais na parte de recursos humanos, de patrimônio. Mas, logicamente, sempre fui uma pessoa que estive muito próxima do Alma. E vamos dar continuidade a esse planejamento para que a gente consiga colocar isso em ordem. Espero contribuir e, se ali for necessário, estarei lá. A questão da política 2024. Partido PSB, que tem uma liderança muito forte, ligado a você, que é o Zé Neto e outros membros do partido. Como é que está o pensamento? Tendo em vista que o PT hoje também é um dos principais partidos. Inclusive, a deputada foi eleita, a deputada por Limoeira, Juliana, foi eleita por esse partido. Qual o pensamento do grupo com relação a essa temática de 2024, em relação à acomodação dos membros de partidos, vereadores e a liderança? Bom, é lógico que todo partido político busca e almeja ter candidatos. Uma coisa é certa. O candidato que vier a ser da sucessão de Dr. José Maria Lucena, logicamente, será da base aliada. E aí a base aliada hoje a comporta por um grupo de partidos, que tem o PT, PSB, PP, e aí vai. Republicanos também? Republicanos. Então, sim, isso será um processo de discussão natural, como toda a vida acontece. A partir de 2024, começo de 2024, essas coisas começam a fluir. Os partidos começam a se organizar desde agora e, logicamente, que esse processo de discussão passa por todo esse entendimento. O PL também pode vir para essa conjuntura de CAE? Eu acho difícil o PL em si, porque o PL tem a questão das federações. E a federação do PL é de um grupo de oposição ao governo do Estado. Embora o CAE seja uma pessoa aqui do nosso convívio e é, logicamente, que a pessoa do CAE é sempre bem-vinda em qualquer situação. Mas o partido em si eu vejo com uma certa dificuldade por uma questão técnica e jurídica. E eu entendo que o candidato à sucessão do Dr. Zé Maria sairá desse conglomerado de partidos que hoje fazem a base de apoio e sustentação ao governador Mano de Freita, ao Camilo Santana, a essas pessoas que estão nessa base funcional do PT e dos seus aliados. Com relação a essa base, nós temos nomes que estão despontando dentro da gestão e dentro desse grupo de aliança. Nomes dentro da gestão, poderíamos citar Juni Bia Pina, Valdo Lemos, o próprio Almar Santiago. E também dentro da base de partido temos o nome do Republicanos, que está surgindo na cidade, que também é da base, é o Reginaldo R10, o Reginaldo daquelas empresas do R10. E também temos o PP, que poderia ter uma expressão, mas o PP teve no passado o Rosário Daniel. E agora o PP está sob o novo comando por um grupo de políticos, mas não temos nenhum nome de expressão forte no PP que realmente tenha essa aproximação, digamos, com a população para realmente ter esse nome dentro do grupo. Poderia ser um coadjuvante, o PP em Limoeiro e dentro desses outros nomes que eu falei, ser o nome da sucessão do prefeito indicado pelo prefeito com a valda adaptada? Olha, eu entendo que o nome para a sucessão partirá desse conglomerado de partida. E logicamente que o PP, ele terá sua participação na discussão do processo. Se não como um candidato a prefeito, mas com candidatos a vereador, porque isso vai ser uma distribuição que se almeje a se ofertar a maior oportunidade possível ao número de candidatos. Eu entendo que qualquer pessoa que disponte sendo dentro desse conglomerado, se estando dentro desse conglomerado de partidos, com certeza terá aí uma grande chance de vir a ser o candidato da associação. E aí a gente inclui PP, Republicanos, PT, PSB e outros mais, PV, PC do B, que provavelmente deva compor toda essa base. Para ratificar e colocar o nome do Chico Baltazar dentro desse grupo e também do Edson Castro, que foi secretário também da gestão. Pois é, então assim, são esses nomes que apresentam-se, né? Quando você, a questão do PP aí, a questão do PP, com certeza nós teremos aí essas pessoas que foram agora citadas aí, juntamente com Jailton e outras pessoas, mas encabeçando esse partido no Limboeiro. São pessoas de repercussão política muito forte, né? A gente conhece o Chico Baltazar, o Pimpão, o Jailton, o Reginaldo, o Júnior Biapina e tantas outras pessoas, Valdo Lemos, e aí vai. Então assim, o certo é, será discutido e eu não tenho dúvida de que a sucessão do doutor Zé Maria passará por esse conglomerado de partido. E antes que alguém sonde ou tente mencionar qualquer coisa nesse sentido, volto a dizer o que eu sempre disse nas minhas entrevistas. A sucessão do doutor Zé Maria, se passar por uma candidatura do Gerrivan, ela não terá sucessão. Eu não sou candidato a absolutamente nada. Absolutamente nada. Santos, suas considerações, secretário? Só agradecer e pedir a proteção de Deus para que a gente continue fazendo o trabalho aqui sobre a coordenação e a ordenação do doutor Zé Maria Lucena e a providência e a ordenação de Deus.